Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é vídeo de comprinha pela segunda semana consecutiva. Mas é isso. Pegaram algumas coisas da Amazon e algumas coisas que eu comprei numa loja de cama, mesa e banho. Gente, fazia muito tempo que eu tinha comprado coisas de cama, mesa e banho. Então, assim, eu comprei até que bastante coisa. Mas, enfim, se você gosta de vídeo de comprinha, gente, não esquece de deixar seu like, tá bom? De deixar um comentário. Eu não tenho nada pra comentar. Comenta, sei lá, qual que é a cor azul, rosa, 1, 2, 3. Só deixa um comentário. Então, segue lá no TikTok e no Instagram. São esses links que estão passando a ocorrer do vídeo. E bora lá! Vou começar com a Amazon. São pacotes fechados que eu deixei pra abrir com vocês, tá bom? Comprei, gente, esse pacote de fralda aqui, ó, da Mami Poco. Que é uma das fraldas que vocês sabem que eu uso no Otto. Em casa, nós usamos dois tipos de fralda. Uma fralda um pouco mais simples, mais baratinha. Pro dia, onde você tá ali mais de olho no bebê, fica mais fácil, né? Pra fazer uma troca. E à noite, uma fralda melhor. Qualidade melhor pra você não ter que ficar à noite trocando fraldas. Então, pra noite, a gente comprou essa daqui da Mami Poco. Geralmente, eu compro ou essa Mami Poco, ou a Hugs Puro Cuidado, ou a Pampers. Tenho bastante de um pacote de Pampers que eu comprei com 92 unidades. Mas o precinho que eu vi essa tava muito bom. E eu vi lá no Instagram da promoçãozinha. E aí, segue a promoçãozinha, gente. Eu sigo a promoçãozinha, as promoções do dia. E lá eu vejo bastante promoção na Amazon. Outros sites. Esse daqui, geralmente, eu comprava em promoção por 60. Dessa vez, eu consegui por 55 e pouquinho. Vou tá deixando os preços aí pra vocês. E isso aí é um preço muito bom. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que, pra uso da noite, a gente sempre compra fraldas shortinho. Geralmente, ela tem uma qualidade superior. Começou uma chuva, então deixa eu correr. Isso aqui é um saco bem grande também. Eu vi essa postagem lá na promoçãozinha, gente. Eu aberto. Possivelmente, eu vou fazer uma troca. Porque rasgou a fralda. Deixa eu correr pra mostrar pra vocês, porque a chuva parece que tá aumentando. Então, vim. Essa fralda aqui, ó, gente. Tamanho XG, com 20 unidades. Vai de 9 a 13 quilos. Eu não me atentei, gente. Por quê? Porque essa fralda fazia muito tempo que o meu bebê tinha usado. Porque não tem aparecido promoções. Então, pro dia, a gente tem usado outras marcas. Aí, a creme, eu comprei também o XG, mas ela só vai até 13 quilos. E o outro tem 15. Mas acredito que dá pra usar, porque ela é bem esticável. Não sei se essa palavra existe, mas acredito que dá. E um precinho muito bom, gente. Tava, acho que, 14 e pouco. Eu só sei que saía 80 centavos a tira. Um preço, assim, ó, surreal. Fazia muito tempo que eu tinha comprado fralda pro dia. E a 80 centavos a tira. Eu geralmente compro a 1 real. Então, tava 80 centavos. Eu comprei 5 pacotes. 2, 3, 4, 5. Então, esse daqui, gente, eu vou provavelmente estar trocando. Porque viu aberto o saco. 80 centavos, gente. Tava muito bom, ó. Aqui tem 5 pacotes. Então, eu resolvi comprar. E essa fralda aqui é legalzinha. Dá pra usar. E essa daqui é pro dia a dia. Como eu falei pra vocês, um pouquinho mais em conta. Um pacotinho aqui da Amazon. Gente, vocês compram na Amazon. É o seguinte. Você paga R$14,99 por mês, tá? Pra você ter descontos. Pra você ter Prime Video. Que é estilo uma Netflix. Vai ter lá o seu aplicativo na sua televisão. Você vai assistir séries, filmes, enfim. Vai ter frete grátis. Você vai ter descontos. Vai ter o Prime Video. E tem o Amazon Music. Alguma coisa assim. Que é tipo música. Não vale muito a pena, gente. Às vezes você paga R$30,00 de frete. E neles você vai pagar R$14,90. E vai ter frete o mês todo, gratuito. É maravilhoso. Eu adoro. Nesse saco aqui nós temos sabonetinho. Que geralmente estamos usando no outro, gente. É esse daqui, ó. Que eu comprei pra testar e gostei. Essa daqui já é a terceira vez que eu compro. Que é o Palmolive Kids. Tem 200ml e tava 7,54. Se não me falha a memória. Foi muito bom. Eu compro assim, ó. Em sachê. Que sai mais em conta. E coloco em pote com bump. Que eu já tenho em casa. Vale super a pena. O cheiro disso aqui, gente, é surreal de gostoso. É muito, muito bom. Mais uma caixinha da Amazon. E essa semana, gente, em especial. Eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira. Essa semana, em especial. Tá acontecendo a Semana do Consumidor lá. Então, assim, tá tendo muito desconto. Corre pra comprar suas coisas com preço muito bom. Eu moro na Paraíba, pra quem não sabe. Os frets daqui são caríssimos, gente. Então, tendo frete grátis lá com eles. E conseguindo os descontos é maravilhoso. Gente, o Brasil todo tá vivendo aí surtos de dengue, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a mosquitos. Eu comprei, gente, esse daqui, ó. Que é repelente desses que você coloca na tomada. Ele é um repelente de mosquitos. Pode ser usado em ambientes com crianças, tá? Ele é o Family da Hyde, da Johnson, tá? Esse daqui, ó. Acho que tava 17 cada. Você comprar só o refiozinho. Sai muito mais em conta. Então, antigamente, eu usava quando eu tava grávida, mais ou menos. Porém, eu deixei de usar. Então, eu joguei fora todos esses meus negocinhos. Que é o que vai na tomada. E comprar só o refio sai muito mais em conta. Mas é muito bom pra realmente fazer aquele repelente mesmo, né? Que tá dizendo que pode usar com quarto com filhos. Seu quarto, sala de estar, seu escritório. Ainda de repelente. Eu comprei esses dois aqui, gente, ó. Repelente pro corpo, tá? Então, mesmo usando aquele da parede, a gente tem que usar no corpo. Pra mim, eu comprei esse daqui, ó. Show insetos. Esse daqui foi R$21,50. E 9 horas, gente. De proteção. Volta a última vez, eu comprei o Baby. Porém, não durou nenhuma semana. Porque só vinha 117ml e tava R$35,00. Porque o Baby era o que tinha na farmácia com maior durabilidade. Porém, não durou nenhuma semana. Então, eu fui atrás do Off Kids. Que é geralmente que ele usa e não tem alergia. Não tinha. Minha mãe tem um desse em casa. Eu fiz o teste nele e não deu alergia. Então, eu comprei esse daqui pra ele. Que é o Off Family. O ruim desse é que ele tem 4 horas de proteção. Então, assim, se o bebê dorme, sei lá, 9, 10 horas da noite, durante a madrugada, você vai ter que reaplicar caso tenha muitos mosquitos por aí. Como a minha casinha aqui é muito perto do mato, tem aqui atrás uma barragem com água, sabe? Então, tem muito foco de dengue, gente. Tem que ter muito cuidado. Esse daqui tava mais em conta que aquele show insetos. Porém, ele só dura 4 horas. E tem uma consistência péssima. Fica com uma sensação ruim na mão. Porém, ele dura 9 horas. Esse daqui já tem o cheiro perfeito. E ele é bem cremoso. Não dá sensação ruim na mão. Esse daqui só dura 4. Sorrinho que tem que ter toda vez que a gente vai na farmácia. Toda vez não, né? Assim, esse tempo em especial, né, gente? Porque tá tendo muita gripe, dengue. Então, os médicos daqui do posto e tudo mais estão indicando muito fazer a lavagem nasal. Porque tá tendo muito bronquiolite também. Façam a lavagem nasal nos narizinhos dos bebês, as crianças de vocês e em vocês também. Segundo a médica que me consultou. Amores, eu comprei essa progressiva aqui. Que é super, hiper, mega famosa lá no TikTok. Então, eu fui super influenciada pelo TikTok pra comprar. E é a progressiva Japinha. Que ela é super baratinha. Shopee. Pessoal, tava falando de R$29,90. Mas depois eu fui pesquisar no Shopee. Tava R$40,00. Na Amazon eu consegui por R$37,00. Então, eu comprei. Inclusive, foi ela que eu fiz no meu cabelo, tá, pessoal? Eu tava com 4 meses e 10 dias de... Que eu tinha feito minha progressiva. Então, eu decidi fazer em casa. E tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? R$37,00 e pouco. Vem o shampoo Detox. Que é o passo 1. E o passo 2. Que é o ativo redutor. Ambos com 300ml. E ainda tem mais que a metade do produto aqui. Então, eu posso aplicar novamente. Shampoo nem se fala. Tá totalmente cheio. Valeu muito a pena. Eu vou deixar a resenha que eu fiz aqui. Em janeiro, quando eu viajei, eu comprei essa sandália. Depois eu vi que eu não mostrei pra vocês. Então, bora lá. A sandália, gente, é essa daqui. É uma papete linda da Dakota. Tinha esse tom de rosa e tinha um tom de dourado e um de prata. Eu achei muito linda essa daqui dourada. Ela é extremamente confortável. Olha só, gente. Ela é assim. Muito linda. Muito linda. Ela tava de promoção. R$ 149,90 por R$ 69,90. R$ 70,00. É da Dakota. É super confortável. Além do que muito linda. Comprei, pessoal, esses travesseiros aqui, ó. Dessa linha Altenburg 100 anos. Travesseiro toque a veludade ideal para adônimo de costas. Extra macio. Edição limitada comemorativa. Ele diz aqui que é lavável na máquina e é não alérgico. Para o seu bem-estar, troque a cada dois anos. Esses daqui estavam em promoção por R$ 22,00. E fazia muito tempo, gente, que eu tinha trocado meus travesseiros. A bem da verdade foi quando eu casei. Eu já tava querendo trocar há algum tempo. Então, eu achei agora a oportunidade. Eu não sei se eles são bons. É a primeira vez que eu vou usar dessa marca Altenburg. Mas tava muito bem falada lá na live. Então, eu comprei esse e comprei mais três, ó. Quatro. Porque aqui nós usamos quatro travesseiros. Então, eu comprei quatro travesseiros. E aí, também comprei as capas para proteger eles que eu vou mostrar agora. Agora, por último, vou mostrar pra vocês as compras de cama, mesa e banho que eu fiz. E tem algumas que minha irmã fez que eu peguei pra mostrar pra vocês. Que eu sei que vocês adoram. Então, bora lá. Então, gente. Vocês viram que eu comprei os travesseiros novos. Aí, eu comprei, gente, as capas para os travesseiros. Eu queria impermeável. Mas tava R$ 25,00 e R$ 22,00. Tava por esse valor. Então, eu resolvi comprar a capa protetora. A capa protetora, o que ela tem? Ela tem repelente. Aí, eu fui pesquisar o que era repelente. Repelente, nada mais é que como se fosse uma camada protetora. Proteger ali o seu travesseiro de suor, de, sei lá, cabelo molhado. Tudo que for de água, de úmido, vai proteger. Mas não é impermeável. E tava R$ 16,00. Então, eu acabei vendo que essa daqui tava saindo melhor pra mim. E depois daqui, eu ainda vou colocar uma fronha, tá? Então, não é sempre que eu vou deitar de cabelo molhado. Não é sempre que a gente vai tá molhado. Porém, se dá uma babadinha ali, se dá um suorzinho, vai dar uma protegida. Porque ela tem repelente. Diz que tem zíper, é super prático, é lavável e tem tecido repelente. Capa protetora para travesseiro. Comprei quatro e tava R$ 16,00 cada. E ela é branca e lisa. Eu comprei quatro porque eu comprei quatro travesseiros nove. Agora, eu vou mostrar as compras da minha irmã pra poder ir pras minhas. Minha irmã comprou essa manta aqui, que é uma manta queen. A cama dela é queen. E ela é manta fibra 2x2,40. Ela é bem grande, tá? E essa daqui é no tom de off. Essa daqui, ela tava de R$ 80,00 por R$ 45,00. Ela é daquela original, sabe? Que não dá bolinha. E é antialérgica. Então, ela é bem bonita. Eu comprei pra mim uma rosê, que é perfeita. Porém, eu já lavei. Já coloquei na máquina pra lavar, tá, gente? Tá com cheirinho muito bom aqui. De amaciante. Eu lavei porque eu tinha pretensão de usar na cama. Porém, eu deixei pra mostrar pra vocês antes mesmo de estar usando. Que eu gosto de mostrar, assim, tudo bonitinho. Aí, minha irmã comprou esse combo aqui, ó. De toalhas. Ela é uma toalha simples. Vinham três toalhas, ó. Por R$ 55,00. Só que minha irmã não gostou, porque ela disse que é muito fina. A gente comprou por live, tá? Não dá pra você ter muita noção ali, ó. E ela tem até um pouco de transparência. Aí, minha irmã não gostou. Mas eu falei pra ela, né? Toalha é um negócio que tá caro. Então, R$ 3,00 por R$ 55,00. Acho que já era o preço mais básico ali. É tanto que depois ela mostrou umas que a unidade era R$ 69,00. Tinha só a toalha de rosto. Da minha irmã é isso. Agora eu vou mostrar o resto de coisas que nós compramos. Nessa mesma live, eu comprei essa manta aqui, ó, gente, pro sofá. A gente gosta de colocar manta no sofá. Principalmente, gente, porque protege, né? Que a gente tem um bebê, ora eu e meu esposo, a gente come ali realmente no sofá. Então, às vezes derrama um copo d'água, derrama isso. Então, isso aqui, essas mantas, tanto ajuda na beleza, na estética, quanto ajuda a proteger ali se derramar alguma coisa. E essas aqui, elas estavam de R$ 70,00 por R$ 35,00. Ela não é aquela bem grande, mas ela tem dois metros por um e pouco. E eu comprei esse tom de marrom porque a gente tem um tapete marrom. E temos outras duas mantas cinza pra colocar com tapete preto. Que ela é um cinza com preto, né? Eu comprei essa daqui, ó, muito linda, marrom. Comprei, gente, essa cortina aqui, ó, no tom de rosê. Ela é um tom de rosa, assim, pastel, sabe? Essa daqui é 100% blackout e eu comprei pra colocar no quarto. Sabe aquele dominguel que você quer dormir à tarde com seu bebê, com seu esposo? Fica refletindo a luz do sol? Então, pra ficar bem confortável, também são bem bonitas essas cortinas, né? Aí eu comprei essa daqui 100% blackout. Ela diz que é PVC com voal liso. Tem um voalzinho, assim, na frente delas. E ela é R$ 2,80 por R$ 1,60. Aqui eu paguei R$ 105,00. Quando eu for arrumar o quarto, eu mostro tudo pra vocês. A gente coloca uma rede lá fora, porém, nossa cadela mais uma vez aprontou. E rasgou, assim, uma parte grande, sabe, da nossa rede. Meu esposo foi comprar mais uma rede, ele comprou essa daqui, ó, no tom de verde com preto. Falei comprar escuro, porque como essa rede fica lá fora, ela pega muita poeira. E eu só lavo a cada três semanas, uma vez por mês. Então, assim, pega bastante poeira. Falei pra pegar uma preta, assim, uma cor escura. E essa cortina aqui, ó, foi R$ 90,00. Comprou, gente, essas passadeiras aqui pra cozinha. Meu esposo adora comprar coisa de cama, mesa e banho. Eu acho que se soltar ele numa loja de cama, mesa e banho, ele gasta, assim, tudo o que ele tem. Porque ele adora comprar. Inclusive, era ele que estava comprando essas coisas, assim, algum tapetinho pra banheira, algum tapetinho pra cozinha. No Natal, ele comprou uma manta pro sofá e um tapete. Eu resolvi comprar mais algumas coisas de quarto, cortina, esse tipo de coisa. Mas aí, ele comprou essa passadeira aqui, ó, gente. Foi R$ 35,00. Ela é estilo... um material de rede, sabe? E a gente adora, gente. Fica muito bonitinho na cozinha. A gente coloca, assim, ó, um em frente ao balcão, onde fica ali a pia e tudo mais. Coloca outro na entrada da casa e outro, assim, na geladeira, geralmente. E ele comprou esse tapetinho aqui, ó, de banheiro. Que é no mesmo material de um que ele comprou há umas duas, três semanas atrás. Assim, ó, rosinha. Foi R$ 22,00. Fica assim, ó, só que é no tom de rosa. Aí, há duas, três semanas atrás, ele comprou dois desses, só que era um tom de cremezinho, um tom de off. Por último, mais ou menos importante, deixa eu mostrar pra vocês esse cobre leite. Porque eu fiz um vídeo de comprinha, gente. O vídeo de comprinha deu, assim, um baita erro no vídeo. Fiquei muito chateada naquele dia. Porém, no dia seguinte, eu consegui dar uma reeditada no vídeo. Consegui colocar de uma forma melhor que vocês entendessem. Porém, muita coisa ali, não deu pra mostrar direito. Enfim, só chateação naquele vídeo. Mas aí, ó, esse cobre leite que eu comprei, que eu mostrei lá no vídeo. Kit cobre leite queen, ele vem em três peças. Eu comprei um e minha mãe comprou outro. O que eu comprei dessa linha aqui é um pouco mais básica, tá, gente? Ele é 100% poliéster. Ele é desse jeito que vocês estão vendo, porém no tom de azul. Porque como eu comprei em live, live geralmente é live promocional. E não tinha, assim, muitas opções de cores, tá, gente? Só tinha esse azul e um cinza. Aí eu comprei esse daqui de azul e 120 reais, ó, tamanho queen. Da minha mãe, é tamanho casal. Foi 140 reais, também é muito bonito. O mais caro, a sacolinha é mais arrumadinha, tem um negocinho assim pra você pegar. Eu adorei. Aí, quando eu for arrumar a cama, colocando esses cobre leites, cortina, tudo bonitinho, eu faço um novo vídeo, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, forte beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.